Quando vemos filmes ou fotografias de astronautas no espaço, parece não haver gravidade. As coisas não caem numa direção. Aliás, nem é muito clara a diferença entre para cima e para baixo. Tudo parece flutuar. Se fizesse força contra esta parede, flutuaria naquela direção. Não parece haver uma atração com uma força gravítica a puxar tudo para baixo. Mas a questão é que estes astronautas não estão muito longe de uma massa colossal. Na verdade, as naves espaciais tripuladas voam a escassas centenas de quilómetros acima da superfície da Terra. Se quisesse desenhar uma nave à escala, a nave estaria alguros por aqui. E sabemos que a força da gravidade entre dois objetos é igual a G maiúsculo, a constante de gravitação, vezes a massa do primeiro objeto, vezes a massa do segundo objeto, sobre a distância entre os dois objetos ao quadrado. Se a nave espacial está aqui e apenas escassas centenas de quilómetros acima da superfície da Terra, este R não é muito diferente. A distância é, de facto, um pouco maior do que se estivesse mesmo à superfície da Terra. Lembrem-se, o R medimos do ponto onde estivermos até ao centro da Terra. Ou melhor, do centro do objeto ao centro da Terra. O raio da Terra representa a maior parte da distância. Entre estarmos sobre a superfície da Terra ou a escassas centenas de quilómetros acima da superfície da Terra, o valor de R não varerá muito e, em termos de percentagem, será uma diferença muito pequena. Se virmos por esta perspectiva, parece bastante claro que a força gravítica, para alguém que esteja no espaço, a poucas centenas de quilómetros acima da superfície da Terra, não será muito diferente da força gravítica exercida sobre alguém que esteja mesmo sobre a superfície da Terra. A pergunta que vos faço é, porquê? Se existe atração gravítica no espaço, porquê vemos estas fotografias de pessoas a flutuar? E a resposta é, há gravidade no espaço e essas pessoas estão em queda. Só que, à velocidade a que se deslocam relativamente à Terra, estão sempre a falhar a queda. Vou exemplificar. Se eu quisesse, imaginem que eu estava aqui em África e atirava um objeto. Imaginem que tinha uma fisga mesmo boa e lançava um objeto a grande velocidade, num ângulo de 45 graus. Voaria durante algum tempo e acabaria por cair noutro ponto. Agora a fisga era mesmo boa. O objeto voou uns 3 mil quilómetros. Bom, digamos, uns 2 mil quilómetros. Se o lançasse com um maior impulso, dando-lhe maior velocidade, se projetasse o objeto com uma velocidade mais elevada, talvez chegasse mais longe, mas acabaria por voltar a cair na Terra. Tentemos projetá-lo ainda com uma maior velocidade. Continuará a cair na Terra. Projetemo-lo ainda mais rápido. Acabará por cair na mesma. Acho que já estão a perceber onde é que quer chegar. Se projetar, tentemos projetá-lo com uma velocidade ainda maior. Se o projetarmos com uma velocidade ainda mais elevada, acabará por cair. E ainda mais. Se projetasse ainda com uma maior velocidade, chegaria mesmo muito mais longe e acabaria por cair. Acho que já perceberam. Quanto maior a velocidade com que o objeto for lançado, mais longe chegará. Se continuássemos a tentar, iríamos descobrir um valor da velocidade para o qual o projétil passaria a descrever uma trajetória circular em torno da Terra, sem cair. Falharia à queda. Iria contornando a Terra. Um projétil assim, basicamente, estaria em órbita. O que acontece é o seguinte. Se a Terra não exercesse qualquer atração gravítica sobre esse projétil, ele seguiria em frente, em direção ao espaço. Mas por haver atração gravítica, o objeto está constantemente a ser puxado em direção ao centro da Terra. Ou melhor, o centro do projétil e o centro da Terra atraem-se mutuamente. Parece-me que esta é uma definição mais correta. É a força gravítica que faz isso. Obriga-o a desenhar uma trajetória em curva. E se mantiver essa velocidade elevada, se o projétil ou qualquer coisa se deslocar muito depressa, continuará a contornar a Terra. E como praticamente não há ar, quando nos afastamos um pouco da superfície da Terra, principalmente na altitude a que a nave espacial se encontra, como não há um atrito significativo, é possível que o objeto continue a orbitar, a orbitar e a orbitar durante um período considerável. Notem que, na realidade, até há algum ar. E é por isso que, de vez em quando, há satélites quebrando. Há, na realidade, alguma resistência do ar. Então, a resposta a este enigma é esta. Na verdade, há atração gravítica. Não se trata de um ambiente sem gravidade. A questão é que os astronautas, a nave espacial e tudo o que está na nave espacial está a cair. Só que, como se deslocam a uma velocidade muito elevada, não caem para a Terra. Estão sempre a falhar a queda. Caem em volta da Terra, numa órbita circular, mas sempre sobre a influência da atração gravítica. Se travassem, se abrandassem a sua velocidade em relação à Terra, se travassem aqui, cairiam em direção à Terra. Não é verdade, portanto, que se estivermos no espaço, a 500 ou 600 quilómetros da superfície da Terra, a força gravítica deixa de atuar. A influência da gravidade continua a fazer-se sentir. A dada altura pode tornar-se mínima, mas se estivermos uns 200 quilómetros acima da superfície da Terra, há gravidade, sem sombra de dúvida. Só que, estando em órbita, a uma velocidade elevada, ao cair, não caem para a Terra, caem em volta da Terra. Se quisessem simular a ausência da gravidade, ou melhor, microgravidade, é assim que a NASA faz. Os astronautas embarcam num Airbus, conhecido por quem já fez a viagem por cometa do vómito, uma vez que alguns ficam mal dispostos, e o Airbus faz um voo parabólico, descreve um trajeto e um projétil, ou uma trajetória parabólica, melhor dizendo. Nesse voo, o avião faz uma subida, seguida de uma descida, procurando descrever uma trajetória exatamente parabólica. Quem estiver lá dentro, viverá a experiência de cair em queda livre. Se alguma vez fizeram bungee jumping ou skydive, ou mesmo se já andaram na montanha russa, naquele momento em que se está no topo e desce vertiginosamente, apertando-nos o estômago e deixando-nos mal dispostos, é essa a sensação de queda livre que os astronautas sentem, uma vez que estão em constante queda livre. A sensação é a mesma quando se está no espaço profundo, longe da influência de qualquer massa. É como se não existisse qualquer força gravítica. Espero que isto tenha sido esclarecedor. Se os astronautas estiverem numa nave espacial sem janelas, não têm forma de saber se estão perto de um corpo gigantesco e a orbitá-lo, ou se estão longe de qualquer massa, num lugar onde a atração gravitacional é praticamente inexistente. E aí A CIDADE NO BRASIL